Salve as dores, bora falar de dividendos hoje pessoal, ficar atualizado porque muitas empresas anunciaram dividendos né, confusão danada, datacom, data de pagamento, vamos falar tudo isso aqui pra gente ficar atualizado e preparado já pras próximas semanas que virão, tá bom? Empresas que a datacom já passou, empresas que estão com datacom ainda em aberto, ainda dá pra comprar pra receber dividendos, vamos verificar tudo isso aqui, mas antes eu só peço aquela sua colaboração, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e bora pro nosso vídeo de hoje. Então pessoal, bora falar aqui de alguns dividendos, outro dessa semana que passou, a datacom até já passou, é bom a gente ficar informado de quando essas empresas vão pagar, vamos começar aqui pelo Bradesco pessoal né, que anunciou um dividendo de 35, quase 36 centavos ações BBDC3, tá, a datacom foi no dia 17 do 6 e a data de pagamento vai ser no dia 31 do 1 de 2025, então anota aí se você é acionista do Bradesco, lá em janeiro tem dividendos da empresa pra receber, tá bom? E depois pessoal, com calma, no final do vídeo, eu vou discriminar o que que é JCP e o que que é dividendo de fato, tá bom? Não se preocupe. Já a BBDC4 vai pagar também cerca de 39 centavos para os seus acionistas, é 17 do 6, data com, e dia 31 do 1 de 2025 também, a data de pagamento. Rapidamente passando aqui para a Home 3, que também anunciou 23 centavos, a datacom foi no dia 17 do 6 e a data de pagamento vai ser no mês que vem, 17 do 7. A B3, que também anunciou dividendos, 5 centavos, datacom 18 do 6, data de pagamento dia 5 do 7 de 2024. Lembrando que a B3, ela fez o anúncio duplo de pagamento, né? Depois ela anunciou mais 3 centavos, dia 18 do 6, data com, e dia 5 do 7, data de pagamento. Lembrando que, ao final do vídeo, repetindo, vou discriminar pessoal, o que que de fato é dividendos e o que que é JCP. Então acompanha aí, até o final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês uma tabela com tudo discriminado. Aí, em destaque, tivemos o grande anúncio da Itaúsa, cerca de 9 centavos, dia 20 do 6, data com, e a data de pagamento no dia 30 do 8, né? A Itaúsa que vem pagando muitos dividendos durante esse ano de 2024. Lembrando que a Itaúsa fez pagamentos iguais também para os dois tickets, tá? Mesmo valor, mesma data com, e mesma data de pagamento. Itaú, 25 centavos, data com 20 do 6, e data de pagamento lá no dia 30 do 8. O Itaú também tem o costume de pagar igual, tanto para a Itube 3, quanto para a Itube 4. Pessoal, são os mesmos valores, mesma data com, e mesma data de pagamento. E a CEMIG, ela tem o costume de pagar tudo em JCP. Então, vamos lá, ação CMG3, ação ordinária da companhia, cerca de 7 centavos, data com, 21 do 6 de 2024, e data de pagamento no dia 30 do 6 de 2025, né? E a CEMIG tem esse problema, né? Ela anuncia no ano, vai pagar só lá no próximo ano. E ela, pelo menos, poderia corrigir pela inflação esse valor dos dividendos, né? E a CEMIG, ela dividiu, né? Fez um outro pagamento também de 7 centavos. Só que esse ainda está para o dia 21 do 6, e a data de pagamento vai ser mais para frente ainda, no dia 30 do 12 de 2025. Foi assim, tanto com a CEMIG3, quanto com a CEMIG4. Outra empresa que a gente pode destacar aqui é a TIM, pessoal. O ticket TI-MS3 Telecomunicações anunciou aí 12 centavos, né? Data com, 21 do 6, e data de pagamento vai ser para o dia 23 do 7, ok? E agora, pessoal, a gente passa para aqueles anúncios que estão com data em aberto, né? Primeiro, começando pela Odotoprev, que anunciou cerca de quase 4 centavos. Data com, o dia 24 do 6, e data de pagamento, 29 do 1 de 2025. Temos que lembrar ainda que a Caixa Seguridade tem um pagamento em aberto, pessoal. R$0,28 de dividendos mesmo, tá? A data com, é lá no dia 1 de agosto de 2024, então, ainda dá tempo, se a empresa fizer sentido para a sua carteira de investimentos, para você receber esse dividendo. E os dividendos serão pagos no dia 15 de agosto, 15 do 8 de 2024. Não podemos nos esquecer desse pagamento em aberto da Caixa Seguridade. E a BB Seguridade, pessoal, que soltou um spoiler, né? De quanto vai pagar de dividendos para os seus acionistas em agosto de 2024. Segundo a empresa, ela vai pagar cerca de R$2,7 bilhões para os seus acionistas, né? Referente ao primeiro semestre de 2024. Ela informa ainda que a data com e a data de pagamento vai ser divulgado após o resultado do segundo TRI de 2024, lá no dia 5 de agosto de 2024, né? Então, baseado nisso aqui, pessoal, no que ela separou para pagar de dividendos, já dá para a gente fazer as contas, né? E saber o quanto, de fato, ser o pagamento por ação, o dividendo por ação, tá? É só você pegar isso aqui e dividir pelo número de ações em circulação hoje no mercado. E aí, pessoal, quando a gente entra nesse site, né? Investidor 10, Status Invest, você vê lá que a empresa hoje tem cerca de R$2 bilhões de ações no mercado. Mas a empresa tem um programa forte de recompra das suas próprias ações. E atualmente, a empresa já recomprou cerca de R$41 milhões das suas próprias ações, né? Ela botou até aqui, ó, um preço médio de R$32,06. Se a gente fizer uma subtração, né? Com R$2 bilhões de ações, né? Que ela tinha anteriormente menos o que ela já recomprou, ficaria algo em torno de R$1,9 bilhões de ações. E se você dividir pelos R$2,7 bilhões que ela acabou de informar aqui, vai pagar de dividendos, seria algo em torno, né? Mais ou menos de R$1,38 por ação que a empresa deve pagar no mês de agosto. Um pouquinho decepcionante, né? Porque a maior parte do mercado ali, alguns influenciadores e até eu mesmo, pessoal, estava esperando algo em torno de R$1,60 a R$1,70 de dividendos da BB Seguridade. R$1,38 não está ruim, né? Mas a gente esperava um pouquinho mais da empresa. Esse valor, pessoal, referente à cotação atual da empresa, que está cerca aí de R$32,90 no momento dessa gravação, daria algo em torno de 4% de dividend yield somente nesse pagamento de dividendos. E temos aqui o anúncio da Copasa também, pessoal. Eu entrei aqui no site de relacionamento com o investidor porque temos que destacar alguns pontos. E o primeiro, vamos falar do dividendo que ela acabou de anunciar, né? Segundo, TRI, de 2024, anunciou o pagamento do dividendo mais JCP. Data com 25 do 6, então dá tempo ainda de você comprar as ações da Copasa para receber esses dividendos, é claro, se fizer sentido na sua carteira de investimentos. Ela anunciou cerca de quase R$0,07 de dividendos e cerca de quase R$0,32 de JCP. E os dois valores juntos, ela vai pagar lá no dia 19 do 8 de 2024. Lembrando que a Copasa, ela já tinha um dividendo também programado para pagar no dia 30 do 8 de 2024, pessoal. Só que esse teve a data com lá atrás, no dia 25 do 3 de 2024. Está cerca aí de R$0,42. E são dividendos mesmo, não tem desconto de imposto de renda. A Copasa, em agosto, vai pagar uma bolada para os seus acionistas, né? Porque tem esse dividendo aqui, referente ao quarto trimestre de 2023, mais esses dois dividendos aqui, referente ao segundo trimestre de 2024. Então, vai ser uma bolada aí para os seus acionistas. Mas, o que muita gente ficou preocupada é porque se você pegar o resultado aqui do segundo TRI de 2024, somar aqui os dois valores, é ficar abaixo dos valores que a empresa tinha anunciado para o primeiro TRI de 2024. Aqui dá mais ou menos R$0,45. E aqui em cima dá mais ou menos R$0,38. Então, pessoal, por esses dividendos aqui menores, a gente provavelmente vamos ter aí um lucro líquido no segundo trimestre de 2024 mais fraco que foi no primeiro TRI de 2024. Então, vejam só a observação, né? Muita gente comprando as ações da Copasa agora no desespero para receber esses dividendos aqui. E quando vier o resultado do segundo TRI de 2024, pode vir um resultado mais fraco no seu lucro líquido. E aí o mercado se assusta e começa a vender de novo. Então, muita gente compra na empolgação para receber dividendos, depois vende decepcionado que a empresa teve um lucro mais fraco de um trimestre para o outro. Então, muito cuidado nesse ponto. E junto com a Copasa, pessoal, também tivemos o anúncio de dividendos da Sanepar, o ticket SAPR11, R$0,75. Botou aqui a data 1 para o dia 28 de junho, e a data de pagamento ainda será definida. Para o ticket preferencial da companhia, SAPR4, os dividendos são menores o pouquinho, R$0,15, mas a data 1 vai ser a mesma, e o provisionamento da data de pagamento também a ser definido. Tá bom? Já para as ações ordinárias da companhia, SAPR3, o dividendo vai ser cerca de quase R$0,14. Data 1, no dia 28 de junho também. Igualmente, os outros tickets, né? A data de pagamento será ainda definida. Outra empresa também de destaque é a Lojas Renner, pessoal, que anunciou cerca de R$0,15. Data 1, 25 de junho e data de pagamento dia 9 de junho. É mais uma empresa pagando aí no mês de julho. E no dia 26 de junho, temos a data 1 para o pagamento da Shuls, pessoal. O ticket SHUL4. R$0,11. Data de pagamento dia 22 de junho de 2024. Então, mais uma empresa anunciando o pagamento aí para o mês de agosto. Outra empresa também que botou a Datacom para o dia 26 de junho foi a Vivo, pessoal. VI, VT3. Anunciando cerca de R$0,10, quase R$0,11. E o pagamento vai ser no dia 30 de junho de 2025. A Vivo também é outra empresa. Costuma demorar bastante entre a Datacom e a data de pagamento de fato. Temos que lembrar também sempre o Banco do Brasil, que é uma das poucas empresas que solta um calendário, né? Com todos os anúncios. Datacom e data de pagamento durante o ano inteiro de 2024. Isso aqui é muito bom para o acionista, né? Traz muita previsibilidade. Já temos aqui os próximos anúncios do Banco do Brasil. A gente já fica preparado, né? Segundo trimestre de 2024. Dia 7 do 8, o Banco vai fazer um novo anúncio de pagamento de dividendos. E já sabemos que o pagamento também vai ser lá no dia 30 do 8. Então, mais um dividendo que o Banco do Brasil vai pagar em agosto. Em agosto, pessoal, terá um novo pagamento, né? Esse aqui é uma antecipação de pagamento. No dia 23 do 8, o Banco vai anunciar também. E no dia 27 do 9, setembro, o Banco também vai fazer um pagamento de dividendos. Então, esses aqui, pessoal, 23 do 8, dia 7 do 8, são os próximos anúncios de dividendos do Banco do Brasil. Então, está aí, pessoal, uma planilha com tudo discriminado, o que é JCP, o que é dividendos, todos os anúncios, Datacom, data de pagamento. É só pausar o vídeo, anotar, ou então pegar essa tabela lá no meu Instagram, investido com um pouco BR. E se você não segue a gente, segue a gente lá, que a gente te segue de volta, tá bom? Desejo a todos bons investimentos e fui!